E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil. Galera, eu não acredito que saiu o gameplay do FIFA 16 falando, que coisa doida, velho. Eu quero pedir pra vocês se atentarem a alguns itens aí, enquanto eu vou falando, eu vou passando essa gameplay no fundo e vamos lá. A movimentação da zaga, galera, tá muito, mas muito legal. Os zagueiros não estão mais burros que ficam parados até que o jogador passe por trás deles. Cara, gostei demais disso, eles estão acompanhando a marcação, vão reparando nos lances que tá passando aí atrás enquanto eu vou falando. Os passes estão sensacionais, estão precisos, o domínio parece não ter mais tanto aquele first touch, que é quando o jogador dá o primeiro toque na bola e o domínio foge totalmente dele. Claro que nós estamos vendo o Chelsea e o Barça jogando, né? Mas dá pra ver que isso mudou um pouco e pra mim mudou pra melhor. Cara do céu, que muito louco que tá esse gameplay, velho. Dá uma olhadinha nos first touch aí, quando você pegava, por exemplo, com o Sérgio Busquets, alguma coisa assim, o primeiro toque dele não era tão bom, mas dá uma olhada como tá esse toque aí, velho. Esse primeiro toque na bola depois do passe. Nós vemos também a movimentação dos jogadores na hora do ataque, que tá bem focado em se livrar da marcação, já que os zagueiros estão mais inteligentes. Então com o zagueiro mais inteligente, o atacante ou o meio campo, quem seja que esteja passando, tentando atacar, precisa de muito mais movimentação pra poder escapar. Eu não sei se isso pode influenciar um pouco na estâmina do jogador, dele cansar mais rápido ou não, mas dá pra ver a total diferença do FIFA 15 pro FIFA 16, quando se trata de tentar uma movimentação diferente aí, né? Se vocês repararem nos zagueiros, quando o atacante vai receber a bola na frente deles, né? Nesse caso pode ser até o meio campo, eles avançam pra tentar roubar a bola. É aquele esquema de você colocar o zagueiro pra adiantar a roubada de bola, mas nisso você correu o risco de abrir um buraco. Muitas vezes eles conseguem, mas acontece que algumas vezes eles adiantam a marcação e deixam um buraco grande na zaga. Cara, que da hora, velho! Sou muito louco, vem logo, FIFA 16! E eu quero falar novamente pra vocês, prestem atenção nos passes, mas prestem muita atenção, prestem atenção nos lançamentos também, em como os jogadores se movem no meio campo. Reparem no outro lado do campo, quando o jogador tá com a bola na esquerda, dá uma olhada no lado direito e vê como eles estão se desmarcando ou tentando se desmarcar com facilidade, vice-versa. Dá uma olhada, não foca só no jogador que tá com a bola, dá uma olhada nele, vai, passa o vídeo devagar, vê o replay, volta. Dá uma olhada no campo inteiro, quando um jogador pega a bola, dá uma olhada de como os jogadores em volta se comportam. Que galera, isso é muito louco, o gameplay tá muito diferente, cara. Eu não sei se é porque é o demo ou não, mas tá muito diferente. Uma coisa que eu achei meio zoado foi o juiz, que ele fica dando uns passinhos pro lado e não faz mais nada. Mas não tem problema, pode ser também que seja só na demo isso, né? Não sei se esse é um gameplay de demo ou se é um gameplay final, mas de qualquer forma, ficou tudo muito legal, cara. Aí chega o momento do jogo que eles mostram também um esquema de tutorial de botões, pra você ter a melhor opção em cada jogada. Podemos ver, por exemplo, o Ground Pass, Through Ball, Through Pass na verdade, né? Algumas vezes, seguido disso, uma linda defesa do Courtois. Então, eles vão realmente colocar aquele esquema de você, por exemplo, o cara é iniciante ainda no FIFA, ele pega a bola, ele sabe pra quê, o que ele faz exatamente, né? Parece lá, aperta tal botão, você pode tocar, ou aperta tal botão, você pode cruzar. Se você tá perto da área, aperta tal botão, você pode tocar ou você pode finalizar. Isso vai ajudar bastante e até interessante jogar no início dessa forma, né? Pra ver o que o FIFA indica pra você em algumas situações. Reparem também num lance, mais pra frente aí, que o Hazard, ele tá se desmarcando, tentando se desmarcar na ponta esquerda e o zagueiro acompanha. Vejam a movimentação desse zagueiro, como tá inteligente. O Hazard tá correndo, ele recebe um passe, ele tenta se desmarcar, ele vai pra um lado, ele vai pro outro, mas o zagueiro tá sempre acompanhando, não colado e não muito longe, mas ele tá seguindo o Hazard toda hora. Cara, gostei demais, velho. Eu não vejo a hora de chegar a esse FIFA, parece que eles realmente não vão mais favorecer quem joga só correndo e esse FIFA vai realmente virar um jogo de futebol. Por que que eu digo isso? Reparem nos passes com o triângulo, nos passes mais fortes com o X aí, no caso do Playstation, né? Que a bola, ela não vai... o jogador, ele não corre tanto pra receber a bola, ele vai mais em direção da bola. Por que que eu acho que acontece isso? Pelo fato deles terem modificado a questão do passe. Pra você... o cara volta um pouco pra ele poder fazer um 2, pra ele poder voltar o passe, pra esperar um outro jogador desmarcar e não como é atualmente com a Bameyang, que simplesmente você toca pra ele e sai correndo igual muita gente faz no Ultimate Team. Eu não sei também se esse gameplay aí é do Temporadas, ou simplesmente é do Temporadas, né? Ou se ele também vale para o Ultimate Team. Porque eu sei que realmente tem muita diferença nos dois. E eu quando jogo o Temporadas eu sinto que é mais futebol do que o Ultimate Team. Embora eu jogue 90% do tempo o Ultimate Team e só 10% no Temporadas. Mas pessoal, eu gostei demais, fiquem aí com o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, falou, valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL